Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Cáspara e hoje nós vamos aprender como importar um projeto de topografia criado no programa AutoCAD para dentro do programa 3ds Max. Ao mesmo tempo eu quero passar várias dicas valiosas para vocês otimizarem esse projeto, já que os projetos do AutoCAD geralmente são projetos de larga escala, isso significa que nós vamos ter um certo peso aqui na hora de converter tudo em modelo 3D e também nós vamos aproveitar para responder a dúvida geradas pelos nossos alunos. Nós temos aqui uma dúvida que foi enviada pelo nosso aluno Renan do curso essencial de AutoDesk Max e nessas dúvidas que o Renan nos enviou, ele enviou quatro dúvidas relacionadas justamente a esse assunto que nós vamos tratar hoje. Então vou fazer aqui uma breve leitura das dúvidas do Renan e já quero aproveitar para convidar você que está chegando agora a participar do nosso canal, clicando ali no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquela força através do seu like. E vamos ao que interessa, vamos aprender a criar aqui, a importar modelos do AutoCAD para o 3ds Max e converter esses modelos em superfície 3D. Para a gente poder começar essa aula eu vou fazer aqui então a leitura rápida das dúvidas do nosso amigo Renan que nos enviou aqui quatro questões, além das dúvidas ele também enviou imagens em anexo então isso é muito bom para que a gente possa entender a dúvida dele perfeitamente e aqui ele diz o seguinte, como modelar objetos no 3ds Max a partir de linhas 2D importadas do AutoCAD em alguns casos, além das linhas eu também recebo o perfil que o objeto deverá ter. Renan, para responder essa primeira dúvida sua aqui, nós temos várias aulas onde nós abordamos como criar objetos a partir de shapes então eu vou vir aqui no meu navegador só para mostrar para vocês, eu digitei aqui o termo Shapes GFX Total e já temos aqui várias vídeo aulas abordando a criação de objetos 3D a partir de shapes então vale a pena você dar uma olhada, até porque você vai ter dois trabalhos se você importar um shape, que é uma linha do AutoCAD para dentro do 3ds Max para depois criar o seu modelo, é muito mais fácil você criar essas linhas no 3ds Max e depois converter em modelos, vai ser bem mais simples para você só fazendo aqui uma resenha rápida, vou vir aqui no programa 3ds Max vamos abrir o programa, vamos vir aqui no nosso painel Create, Shape e Line e eu vou criar aqui a nossa primeira linha dentro da perspectiva vejam que eu criei aqui uma linha simples, vou fazer o meu primeiro formato aqui depois de fechar essa linha, eu vou aplicar o modificador Extrude então vamos aqui em Modify List e vamos fazer aqui um Extrude e finalmente vamos aumentar aqui a altura desse Extrude vejam que acabamos de criar o nosso primeiro modelo, ou a nossa primeira peça 3D se eu quiser criar cavidades nessa peça, eu posso simplesmente aqui voltar na linha vamos voltar aqui nessa linha abaixo, vou criar mais uma linha aqui dentro pode ser aqui um círculo, vamos deixar um círculo aqui nessa parte vou criar mais um objeto aqui, um retângulo nessa outra parte aqui e vamos criar mais uma estrela nessa terceira parte aqui depois de feito isso, vamos criar a estrela aqui finalizada tenho que clicar duas vezes, agora sim depois de feito tudo isso, vamos juntar essas linhas então vou vir aqui em Line, vamos atachar elas através do botão eTest vamos atachar todas as linhas e agora aplicamos o Extrude novamente e vejam que temos esse formato 3D claro que isso aqui é um resumo rápido para que você entenda como criar modelos 3D através do Shapes porém lá nas aulas você vai ter conteúdos muito mais completos de como criar essas linhas, como extrudar, como chanfrar as quinas para que elas fiquem mais arredondadas e assim por diante então vou deixar para vocês essa dica aqui importante para que vocês vejam essas videoaulas sobre Shapes já que os Shapes são utilizados em 99% dos nossos modelos 3D continuando aqui a fazer a leitura da dúvida do nosso amigo Renan ele diz aqui o seguinte em anexo alguns bancos e floreiras que eu desenvolvi com base nessas informações normalmente eu utilizo o comando follow me que é semelhante ao comando Extrude do 3ds Max do SketchUp e alguns plugins mas como sabemos o SketchUp é muito limitado para criar formas orgânicas e o resultado nunca sai exatamente como eu gostaria bom Renan, realmente o programa SketchUp é um programa que falta algumas ferramentas porém é um programa que eu acho excelente eu gosto muito dele e se você se aprofundar bem nas ferramentas você vai ver que ele é um programa que realmente ele atende super bem principalmente pelo fato dele ser um programa totalmente gratuito em relação às imagens aqui que o Renan nos enviou vamos fazer aqui uma visualização rápida nas imagens ele postou aqui dúvida A muito organizado aqui o Renan para a gente vamos ver aqui a dúvida A do Renan e aqui nas primeiras dúvidas nós temos aqui os bancos que já foram criados dentro do Lumion vamos maximizar aqui para a gente poder ver temos aqui um jardim na próxima imagem nós temos a linha plana que foi o projeto importado do AutoCAD essas linhas aqui são linhas derivadas do AutoCAD e finalmente temos o projeto em 3D que foram as extrusões criadas no próximo projeto aqui na próxima imagem nós temos esse projeto aqui de uma floreira e mais à frente temos o projeto em 3D que foi feito aqui pelo Renan aqui a gente já percebe que tudo isso que nós acabamos de mostrar é exatamente isso que foi feito aqui o único detalhe que falta aqui é essas quinas arredondadas ou são essas quinas arredondadas para a gente poder fazer isso aqui no 3ds Max vamos abrir o programa mais uma vez eu vou converter esse modelo como Edit Table Poly vamos aqui em Edit Poly selecionamos todas essas edges de cima então selecionamos toda a parte superior e agora eu vou chanfrar porém esse chanfro não pode ser muito grande já que esse modelo ele não é topologicamente falando correto então vou vir aqui em Edit Edges fazemos aqui um chanfer e esse chanfer aqui não pode ser muito grande vamos fazer aqui um chanfer pequeno fazer aqui mais ou menos com 0,004 metros já que eu estou utilizando o sistema métrico ou sistema de medidas em metros vamos tirar essa linha aqui e observem que já ficou com as quinas arredondadas aqui eu percebo que os cantos já estão muito mais arredondados clicamos em OK botão F4 saímos do Edit Poly e vejam que todas as quinas aqui foram perfeitamente arredondadas bom continuando aqui sobre a dúvida do nosso aluno Renan vamos agora para a segunda dúvida a dúvida B e ele diz aqui o seguinte como estampar linhas do AutoCAD em terrenos não planos? nesse caso eu preciso de estampar linhas para conseguir alterar os materiais no Lumion normalmente eu extrudo essas linhas e seleciono o terreno e os volumes das extrusões e faço a interseção das faces no SketchUp ver a imagem anexo e aqui nessas imagens nós temos o seguinte aqui nós temos a forma estampada como ele diz né ele cria aqui esses caminhos essas formas amarelas depois esses caminhos são juntados aqui com essa superfície criando como se fosse esse passeio em volta aqui do caminho e aqui nós temos o projeto do Lumion então tudo isso aqui que ele explica na mensagem ele mostra aqui nas imagens é bem esclarecedor nós podemos ver aqui que ajuda bastante mas vamos voltar lá no questionamento do nosso amigo Renan só para a gente poder concluir aqui como estampar linhas do AutoCAD em terrenos não planos? nesse caso eu preciso estampar as linhas para conseguir alterar os materiais no Lumion esse estampar aqui me parece que seria a projeção mais ou menos imagine que nós temos aqui o terreno e eu tenho aqui a pista eu vou projetar essa pista no terreno para que ela se adeque a esse terreno pode ser o passeio pode ser qualquer outro objeto então o que parece eu não sei eu vou fazer aqui mais ou menos um exemplo mas seria mais ou menos esse estampar aqui que o Renan coloca para a gente eu vou continuar porque eu sinto aqui que a gente vai poder aproveitar melhor se nós lermos o restante das dúvidas então na dúvida C ele diz o seguinte como modelar um terreno no 3ds Max a partir de linhas 2D do AutoCAD nesse caso eu literalmente desenho linha por linha no SketchUp e depois eu crio as superfícies com o comando Sandbox que mais uma vez é um comando que se chama Terrain lá no 3ds Max é um comando que preenche essas linhas ver imagens em anexos então vamos ver aqui os anexos vamos vir aqui na dúvida C agora então vamos abrir a pastinha e aqui nós vamos ver o projeto do AutoCAD temos aqui o projeto já com as superfícies e temos aqui o projeto técnico então isso aqui está fora de linha para a gente o projeto técnico não é necessário agora aqui nós percebemos que é um projeto bem complexo já tem aqui bastante superfície e nós vamos aprender justamente isso nessa aula nós vamos importar o terreno lá do programa AutoCAD e depois nós vamos preencher esse terreno com superfície 3D vamos fechar essa imagem aqui para a gente poder concluir e vamos voltar a pergunta mais uma vez agora na letra D por trabalhar com arquivos pesados eu desenvolvi um fluxo de trabalho no qual eu separo os edifícios e o landscape em dois arquivos distintos no SketchUp a união desses dois arquivos acontece somente no Lumion para que essa união ocorra eu preciso manter as mesmas coordenadas a mesma posição entre os dois arquivos do SketchUp é possível trabalhar com mais de um arquivo no 3ds Max? como manter essas mesmas coordenadas entre os dois arquivos? é possível trabalhar com linhas importadas do AutoCAD sem precisar redesenhá-las? é justamente aquilo que eu falei lá no início você pode criar as linhas no 3ds Max desde que você saiba como criar essas linhas você vai fazer qualquer modelo que você imaginar então fazendo essas linhas aqui fica fácil e ele disse o seguinte por trabalhar com arquivos pesados ele desenvolveu um fluxo onde ele importa primeiro a parte da alvenaria que seria as construções e depois ele importa um landscape ou vice-versa finalmente ele junta os dois modelos dentro do Lumion e ele queria saber como manter esses dois arquivos no mesmo posicionamento bom Renan, quando nós importamos um arquivo seria interessante criar esse único arquivo dentro de um programa já deixar o posicionamento já definido e depois selecionar somente a parte da estrutura e exportar a seleção então eu vou selecionar por exemplo a casa e vou lá no método de exportação e vou falar exportar somente o selecionado que o programa vai pegar aquela casa ou aqueles edifícios e vai exportar vai manter as coordenadas depois eu vou selecionar o terreno vou exportar somente o selecionado e o terreno ele vai aparecer na mesma posição que estava anteriormente no projeto anterior então isso significa que a casa ou as edificações e o terreno vão aparecer nas mesmas coordenadas agora englobando aqui a dúvida B, C e D nós vamos começar então a importar o projeto de topografia que foi criado dentro do AutoCAD vamos corrigir esse projeto como eu falei lá no início e finalmente vamos otimizar esse projeto para que ele possa rodar perfeitamente já que o projeto como eu já falei são projetos de larga escala eu estou trabalhando com terrenos de 100 metros quadrados 200, 300, 1000 metros quadrados e assim por diante então é importante que você compreenda exatamente isso antes de começar a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui também é que eu vou ter que trabalhar com sistemas de medidas eu gosto de trabalhar com as medidas em centímetros no 3ds Max então vocês vão ver aqui que quando eu crio um box por exemplo vou criar um box aqui do lado nós temos as medidas aqui na lateral em 0,1 metros então aqui no caso vai mostrar 0,37 metros ou 37 centímetros se eu quiser mudar esse display aqui do lado nós vamos vir aqui em Customize Unit Setup e aqui eu vou deixar o display como métrico como centímetro como qualquer display que eu quiser visualizar eu vou deixar aqui como centímetros e observe que vai mudar ali na lateral agora nós estamos trabalhando com centímetros vamos voltar para metros vamos lá em Customize Unit Setup e voltamos aqui para o sistema métrico o sistema de medidas do 3ds Max por padrão é esse sistema genérico aqui mas nós vamos adotar o sistema de medidas métrico que é o sistema brasileiro no caso português e nós temos aqui o System Unit Setup ou sistema de medidas então aqui nós estamos determinando que uma unidade equivale a 1 centímetro isso aqui fica bem claro para vocês se vocês quiserem converter é só mudar aqui mas eu vou deixar como centímetro como eu falei eu gosto de trabalhar com centímetros então convertemos aqui o sistema de medidas já temos o box aqui definido em centímetros ou vírgula centímetros no caso ou metros se eu quiser trabalhar aqui com valores acima aqui da vírgula ok? e vamos começar então a importar o nosso projeto eu separei aqui na nossa área de trabalho um projeto que foi feito no AutoCAD uma topografia então temos aqui o projeto se você quiser utilizar esse mesmo exemplo você pode ir lá no nosso site e baixar esse projeto então vamos deixar ele aqui nessa pastinha DWG que é o formato do AutoCAD e vamos importar esse projeto tem duas maneiras simples de importar eu posso simplesmente arrastar esse projeto para dentro do 3ds Max ou eu posso importar do formato padrão posso vir aqui em file import e importar o projeto normalmente então vamos vir aqui na importação área de trabalho importamos o projeto aqui de exemplo clicamos em open e agora nós vamos definir as propriedades desse projeto eu vou começar aqui definindo a escala desse modelo vamos deixar aqui como rescale e vamos deixar em centímetros já que como eu acabei de falar eu gosto de trabalhar com centímetros mas você pode mudar aí para o sistema de medidas que você quiser na opção abaixo nós vamos deixar como entity muito importante isso ele vem por padrão como layer vamos deixar como projeto inteiro para que ele baixe aqui todo o projeto do AutoCAD o restante das informações aqui nós podemos deixar como está não precisa mudar nada não então clicamos aqui em ok e ele vai começar a importar o projeto como vocês podem ver aqui aqui nós temos toda a informação da topografia das nossas linhas vamos maximizar aqui a nossa tela vamos visualizar somente a perspectiva agora outra coisa importante que eu não falei lá no início da aula mas que você deve saber é que nós temos uma aula de introdução ao 3ds Max então se você não está entendendo nada que está acontecendo aqui dê uma olhada na nossa aula de introdução no 3ds Max que você vai aprender muitas coisas para você manipular os objetos então voltando aqui nas nossas linhas observem que as linhas vieram do AutoCAD nesse formato visualmente assim está tudo ok não tem nada fora do padrão só que observem que quando eu seleciono uma dessas linhas e entro na edição dessas linhas através da seleção dos vertex vejam que nós temos vários pontinhos amarelos para quem já sabe utilizar as linhas compreende que o ponto amarelo é o ponto final da linha então se eu criar aqui uma nova linha do lado para vocês vejam que eu vou criar uma linha com vários pontos vamos criar aqui uma linha simples e eu vou definir vários pontos nela observem que nós temos esse ponto amarelo que na verdade que é inicial que é onde nós começamos a criar a linha então temos aqui esse pontinho amarelo o único ponto e os demais pontos são pontos brancos aqui nessa linha vocês viram que a linha ela tem vários pontos amarelos significa que ela está desconectada então se eu vier aqui nesse pontinho e arrastar ela está desconectada para a gente poder conectar essas linhas eu simplesmente vou selecionar todos os pontinhos vamos vir aqui no nosso painel lateral e vamos clicar no botão Valde para poder soldar esses pontos a partir de agora nós temos um único ponto amarelo isso aqui já melhorou já temos uma linha sólida outro detalhe também que se eu não tivesse feito isso o meu objeto 3 dele não ia aparecer se eu utilizasse por exemplo a extrusão nessa linha aqui no caso vamos ver aqui um retângulo vou criar esse retângulo simples vamos converter como editable spline para poder editar esse retângulo e agora eu vou selecionar aqui esse pontinho de vertex e vamos quebrar um desses pontos eu vou quebrar esse ponto aqui só para a gente poder entender por enquanto ele está conectado vamos procurar aqui o break para poder quebrar e vejam que a partir de agora quando eu aplicar o extrude ele não vai funcionar ele não vai formar um objeto 3D ele vai formar somente essa superfície agora se eu voltar lá no pontinho de vertex que nós vimos e fazer aqui o Valde ou soldar esses pontos quando eu aplicar o extrude novamente ele vai formar um objeto 3D isso aqui é só para vocês entenderem de uma forma bem simples de como que funciona a conexão das linhas no caso dessas linhas nós já ajeitamos essa primeira linha só que vejam um tanto de linhas que ainda falta para a gente poder ajeitar é claro que eu não vou perder esse tempo todo ajeitando todas essas linhas então vou pegar qualquer uma dessas linhas vamos vir aqui em itet multi e eu vou atachar vou juntar todas essas linhas selecionando aqui através do ctrl A vai selecionar todas as linhas e vamos clicar no botão itet e ele vai soldar aqui vai juntar na verdade todas as linhas mas não soldou ainda o próximo passo então é soldar vamos selecionar aqui todos os pontinhos de vertex e vamos clicar sobre o botão Valde a partir de agora pode demorar ali uns 10, 20 segundos mas ele vai conectar aqui todas as linhas veja que ele está calculando aqui e após conectar essas linhas todas elas deverão ter somente um ponto amarelo em cada uma dessas linhas então vamos aguardar aqui alguns segundos e como vocês podem ver aqui já foram soldados os pontinhos de vertex vamos tirar a seleção agora e observem que cada linha tem somente um pontinho agora nós temos um segundo problema que é esse excesso de pontos eu não posso trabalhar com um projeto com tantos pontos porque vai pesar na hora de criar a topologia do nosso modelo que é a superfície 3D para reduzir esses pontos eu vou mostrar para vocês aqui através de uma linha simples então vamos criar aqui por exemplo um hélix uma linha espiral só para a gente poder entender melhor como que vai funcionar vou fazer aqui uma redução do ponto central e o número de curvas nessa hélix aqui vamos converter como de table spline com o botão direito do mouse e observem que essa linha espiral ela tem vários pontos de vertex se eu quiser reduzir a quantidade de pontos de vertex nós vamos aplicar um modificador chamado normalize spline então vamos aqui em normalize spline aplicamos o modificador visualmente não tem tudo vai ser um tempo então vamos ter um tempo então vamos lá Legenda Adriana Zanotto